Bom dia, que bom ter você aqui comigo no Santo do Dia. Hoje, dia 23 de fevereiro, o santo de hoje que nós vamos comentar a respeito da vida é de São Povicarpo. São Povicarpo é conhecido como protetor dos ouvidos e das queimaduras. E, de certa maneira, ele teve contribuição minha, para mim particularmente, para me achegar ao catolicismo, através do livro dele e também através do livro que fala a respeito do seu martírio. Então, para mim particularmente, um dos santos que eu mais gosto são Povicarpo. Então, o que fala a respeito da história dele? Ele está entre os grandes padres apostólicos, ou seja, ele pertencia ao número daqueles que conviveram com os primeiros apóstolos e serviram de elo entre a igreja primitiva e a igreja do mundo greco-romano. Ele foi ordenado bispo de Erzmina pelo próprio São João, o evangelista. E era uma pessoa de caráter reto, de elevado saber, grande amor à igreja e fiel a ela, e a ortodoxia da igreja também. E era muito respeitado por todos no Oriente. E, como eu mencionei, a carta escrita por ele aos filipenses está preservada até hoje. Ano passado, nós já até comentamos alguns pontos a respeito dessa carta. No vídeo que nós temos às 19h, a respeito de comentários de livro, nós comentamos a respeito da carta de Povicarpo aos filipenses. E, com a perseguição aos cristãos, esse santo bispo, aos 86 anos, escondeu-se até ser preso e levado pelo governador, que pretendia convencê-lo a negar e ofender a Cristo. Povicarpo, porém, proferiu essas palavras. Há 86 anos eu sirvo a Cristo, e nenhum mal eu recebi dele. Como poderei rejeitar aquele a quem prestei culto e reconheço como meu Salvador? Assim, ele foi condenado à morte em Esmirna, na província da Ásia, na atual Turquia. E, como nós vimos no santo de ontem, São Pápias, provavelmente eles foram mortos no mesmo dia, no ano de 155. E, como uma das suas últimas palavras, ele disse assim, Sede bendito para sempre, ó Senhor, que o vosso nome adorável seja glorificado por todos os séculos. Assim, ele foi colocado numa fogueira. Impressionados, os guardas chamaram arqueiros para que perfurassem o santo com uma flecha. E, ao ser atingido, seu sangue apagou o fogo, apagou as chamas. Os guardas, então, tentaram acender de novo o fogo, mas não conseguiram. E o encarregado do martírio ficou, então, furioso. Daí, para que São Poupicarpo morresse logo, ordenou a decapitação. Por se tratar-se de um santo do segundo século, as informações sobre ele nem sempre são tão precisas. E, neste caso, nós seguimos o que nós conhecemos a respeito da tradição, e também do livro que ele deixou, da carta que ele deixou, e também do livro que foi preservado até hoje, que narra o seu martírio. E algo de interessante que está preservado neste livro, o martírio de São Poupicarpo, é que os fiéis cristãos da época fizeram questão de que houvesse a coeta dos seus restos mortais, dos seus ossos, para que fossem venerados. Ou seja, no ano 155, assim como hoje, as revíquias, as venerações, as revíquias dos santos, eram propagadas. E todo dia, esse dia como hoje, 23 de fevereiro, obviamente, no calendário que eles tinham naquele momento, mas relacionado ao dia de hoje, 23 de fevereiro, era comemorado o aniversário da morte de São Poupicarpo. O que nós fazemos hoje, hoje é o aniversário da morte dele, e nós comemoramos, vamos pôr, no ano 156, eles comemoraram o aniversário da morte dele, e hoje, no ano 2024, nós continuamos comemorando o aniversário, ou celebrando o aniversário da morte de São Poupicarpo, quando lhe foi aberta as portas do céu. Foi uma morte terrível aqui na terra, mas, em contrapartida de um mal, surgiu um bem. Ele, desde aquele momento, é santo no céu. Agora, vamos fazer a nossa oração a São Poupicarpo. Ó amor e zelo por Cristo e pela igreja, como sois vindo? Senhor, nosso Cristo, me pedimos, por intercessão de São Poupicarpo, amor e zelo da nossa igreja, a ponto de abrirmos mão da nossa vida pela causa do Evangelho. Dá-nos essa graça, Senhor. Amém. São Poupicarpo, rogai por nós. Assim, agradeço você que me acompanhou hoje no Santo do Dia, um dia, assim, para mim, especial, assim, todo dia, que a gente fala, celebra, um santo especial, mas hoje é um dos santos de minha devoção, São Poupicarpo. Agradeço você que me acompanhou até aqui, amanhã teremos o Santo do Dia e me acompanhe nos outros três vídeos diários que nós temos aqui no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.